Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara. Este é o programa Giro na Câmara, que hoje recebe o vereador Nilton Bobato, que vai contar um pouquinho para a gente do trabalho, das ações do Legislativo Municipal. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Andréia, eu que agradeço a todos os presentadores da TV Câmara, que esse espaço seja importante para podermos cumprir uma das obrigações do Poder Legislativo, que é prestar contas nessas ações. Então, começando por essa prestação de contas, como o senhor mencionou agora, que foi muito trabalho em 2014, já a expectativa para o próximo ano, o ano se encerrando. Como que foi todo esse trabalho, vereador? Fala um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Foi um ano agitado, digamos assim. Foi um ano de muito trabalho, ainda mais com o ano eleitoral, no meio do caminho teve o processo eleitoral, mas o ano onde conseguimos colocar às claras talvez a principal denúncia que fizemos no ano anterior, em 2013, que foi colocar em pratos limpos a questão do Hospital Municipal. Nós fomos auxiliados por uma auditoria da Nona Regional de Saúde, que comprovou todas as denúncias que vimos fazendo em 2013 sobre superfaturamento no Hospital Municipal, sobre super salários no Hospital Municipal. Essas denúncias se comprovaram todas em 2014, que acabou gerando a CPI da Saúde, que colocou mais luz nesse assunto, provocou uma intervenção do Poder Municipal no hospital, trocou-se uma direção e aparentemente diminuiu-se a sangria do que estava acontecendo com o dinheiro público naquele hospital. Ainda continuamos aguardando a ação do Ministério Público para que todas essas denúncias sejam devidamente investigadas e os envolvidos sejam devidamente punidos. Eu acho que só isso já valeu o ano de trabalho nós. Mas não fizemos só isso, nós denunciamos aqui vários outros contratos, denunciamos a terceirização da mão de obra das merendeiras no CEMEIs. De maneira equivocada, o município rompeu um contrato anterior e fez um contrato por dispensa de licitação, que essa empresa acabou ficando, acabou ficando e precisa ser investigado. Continuamos atrás das informações do contrato da auditoria de 4 milhões e meio, que disseram que veio para aumentar a arrecadação do município, melhorar a gestão do município. O que nós estamos vendo aqui não aconteceu absolutamente nada. E ainda continuamos investigando contratos como o contrato das cópias, que o município conseguiu dobrar o valor em 2013, mas só conseguimos ter acesso a documentação esse ano. Então, estamos nesse processo de investigação e de fiscalização do Poder Executivo com muito trabalho. Além disso, apresentamos alguns projetos, como o projeto de lei que tentava aumentar a transparência dos processos de compras do município, obrigando a prefeitura a publicar todos os processos listatórios integral no portal da transparência. Infelizmente, a Câmara de Vereadores, com maioria do governo municipal, optou por não aumentar a transparência. Rejeitou o projeto, rejeitou o projeto, fez com que a prefeitura continuasse hoje só encaminhando o contrato pura e simplesmente e publicando somente os extratos dos contratos, o que dificulta muito a fiscalização. Qualquer ato fiscalizatório nosso hoje depende de requerimento, depende da ação do Ministério Público, depende de ações judiciais, como no caso do Hospital Municipal, que em fevereiro nós conseguimos uma liminar da justiça, obrigando a fundação do Hospital Municipal a entregar a essa Câmara de Vereadores os documentos que deveriam ser públicos. O balanço do ano que faz é que, do ponto de vista de ações do mandato, ele foi muito positivo no sentido de que o mandato conseguiu provocar essa intervenção no Hospital Municipal, que estava numa situação caótica e financeiramente muito grave, com denúncias graves de desvio de dinheiro, de mudança de uma direção, de mudança de um formato. E esperamos agora que essa mudança de gestão traga também benefícios para a população no sentido de melhorar a situação do Hospital Municipal. Outro trabalho importante também do senhor, vereador, foi em relação à CPI dos loteamentos, loteamentos irregulares, o senhor também que andou pelos bairros com alguns vereadores, levantando alguns questionamentos de loteamentos irregulares, áreas que não têm documentação e tudo isso. Nós começamos essa CPI em 2013, ela se estendeu até início de 2014, concluímos ela em 2014, encaminhamos a documentação toda ao Ministério Público. Ainda tem um pedaço desse trabalho a ser feito, que é a conclusão, que é a abertura de uma CPI específica sobre Fosa Bita. Nós queremos propor isso ainda em 2014. Já estamos terminando de juntar toda a documentação para propor essa CPI, que ela atinge vários governos, não só a gestão atual, mas ela atinge vários governos, como a CPI dos loteamentos irregulares. O fundamental da CPI dos loteamentos irregulares é que conseguimos identificar problemas em 34 bairros, em 34 bairros. Encaminhamos todos esses pedidos de soluções para esses problemas à Prefeitura, vários deles geraram iniciativas no sentido de tentar resolver, como o caso do Jardim Polano, Jardim Viraneio. Alguns ainda continuam do mesmo jeito, apesar de terem sido tomadas iniciativas que não foram suficientes, como é o caso do Jardim São Luís. O caso do Jardim Três Pinheiros está próximo de um acordo agora entre a Caixa Econômica e os moradores do Três Pinheiros para liberar aquelas escrituras. Ou seja, nós continuamos trabalhando apesar da CPI ter terminado. Não era possível pedir a punição de nenhum dos envolvidos nesses loteamentos irregulares, porque todos os casos já tinham mais de 20 anos e, segundo as consultas jurídicas que nós fizemos, esses crimes já estavam prescritos. Então, a saída que nós encontramos foi propor, tanto à Prefeitura quanto ao Ministério Público, soluções para resolver esses problemas, principalmente de documentação e de estrutura dos bairros. Mas existe solução para isso, vereador? São problemas muito antigos. Para todos eles existem soluções. Alguns falta vontade política, por exemplo, falta a Prefeitura priorizar algumas estruturas de bairros. A proposta que nós fizemos ao município no relatório da CPI foi que o município criasse uma comissão específica para tratar cada um desses casos, porque são problemas muito específicos, cada bairro tem um problema diferente de infraestrutura. Na questão da documentação, nós entendemos e continuamos entendendo que uma ação coletiva do Ministério Público, que pudesse beneficiar todos os bairros que estão irregulares nessa questão da documentação, principalmente aqueles que estão hipotecados pela Caixa Econômica Federal, fizemos inclusive um requerimento nesse sentido ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, para que o Ministério Público intervenha e faça uma ação coletiva, obrigando a Caixa Econômica a liberar as escrituras nesses bairros que estão penhorados pela Caixa Econômica Federal. Além desses, ainda existem aqueles bairros onde o proprietário não liberou a escritura por problema de inventário, por problema de ação judicial, por algumas dessas situações, que basta buscar cada um desses casos e tratá-los individualmente. Se a Prefeitura criasse essa comissão, uma comissão específica para tratar desses bairros, priorizar a regularização desses bairros, essa situação toda seria resolvida num curto prazo, porque os problemas estão identificados. O trabalho que a CPI fez foi identificar todos os problemas. Então, se os problemas estão identificados, basta buscar a solução para cada um deles. Como o senhor avalia esse trabalho no Legislativo durante as sessões? Foram muitas sessões durante o ano, muitas audiências públicas. Como é a sua avaliação nesse sentido? Eu acho que a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, nessa legislatura, é uma das mais democráticas, uma das mais participativas que eu conheço. Eu acompanho o processo legislativo no município de Foz do Iguaçu há muito tempo, desde a década de 80, ou como militante político, ou como profissional de imprensa, e depois como assessor legislativo, depois como membro do Poder Executivo e depois como vereador. Poucas legislaturas eu vi com tanta participação, com tanta gente, com tantos vereadores com opinião a dar. Eu acho que esse é o grande fator positivo dessa casa, dessa legislatura. Nós temos todas as palavras livres com pelo menos 10 vereadores inscritos. Isso é um fato muito raro na história da Câmara de Vereadores. Muita gente pode não concordar com o que o vereador diz, muita gente pode discordar de uma ou outra opinião, eu discordo de várias, concordo com algumas. Mas o fato é que a Câmara, essa legislatura é muito participativa. Tanto é o resultado de tantas e tantas audiências públicas. Quase todos os dias tem audiência pública aqui nessa Casa de Lei sobre os mais diversos temas. Nós mesmos fizemos uma em 2014 para tratar sobre o Hospital Municipal e a proposta que a prefeitura queria entregar o Hospital Municipal para o Nila. Mas já foi feita audiência pública sobre FEC, já foi feita audiência pública sobre Fischop, já foi feita audiência pública sobre violência da mulher, já foi feita violência pública sobre todos os tipos de temas e debates e quase todos os vereadores aqui já propuseram audiências públicas no ano de 2013, no ano de 2014 e deve seguir assim no ano de 2015. sobre esse trabalho e muito mais, nós vamos conversar no próximo bloco, vereador, vamos fazer uma pausinha bem rapidinha e a gente volta já. Nós voltamos já. Câmara Municipal de Foz surge aqui todos os dias, uma cidade melhor. Dos projetos, proposições e requerimentos debatidos, votados e aprovados na Câmara de Vereadores, nascem as leis que autorizam a Prefeitura a investir na saúde, na educação, na segurança, na pavimentação e nos demais serviços públicos que solucionam os problemas da cidade e da população. Venha participar das sessões e traga ideias para ajudar seu vereador a melhorar cada dia mais o nosso município. Câmara Municipal de Foz. Entre, que a casa é sua. Estamos de volta com o programa Giro na Câmara e hoje recebendo o vereador Milton Bobato. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é até bem típica das entrevistas que eu faço com os parlamentares. A questão do trabalho dos vereadores, esse esclarecimento para a população, que muita gente acha que o vereador só trabalha em dias de sessão. Gostaria que o senhor aproveitasse essa oportunidade, explicasse um pouquinho para as pessoas que estão vendo, ouvindo o senhor nesse momento, como que é o trabalho do vereador? As sessões de terças e quintas, ela é o ápice do trabalho. Mas para chegar a uma sessão, é preciso todo um trabalho anterior. Ou seja, você tem o trabalho das comissões, você tem a visita aos locais onde os projetos são atingidos, tem o contato direto com a população, tem o estudo de cada um desses projetos. Imaginar que o vereador só trabalha no dia da sessão é um equívoco. E se tiver algum vereador que só trabalha no dia da sessão, ele não está cumprindo o papel dele como vereador. A estrutura que a Câmara nos permite hoje obriga que o vereador faça todo um trabalho anterior, porque se ele não fizer, ele está utilizando mal a estrutura, a estrutura da Câmara de Vereadores. Nós temos uma estrutura que nos permite estudar os projetos, compreender o impacto de cada um desses projetos, fiscalizar as ações dos executivos. Hoje nós temos instrumentos como o Portal da Transparência, como o Diário Oficial, como os próprios contratos que a Prefeitura é obrigada a encaminhar rotineiramente para a Câmara. Tudo isso é feito fora do horário de sessão. O horário de sessão é o horário onde vai se haver o debate público e vai ocorrer a aprovação ou não desse trabalho. A sessão, basicamente, serve para isso, para aprovar ou não esse trabalho. E se criou uma cultura no país de que o trabalho do parlamentar é feito somente na sessão legislativa. Isso não acontece só na Câmara de Vereadores. Isso acontece na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. E boa parte da culpa disso é da própria grande imprensa. A imprensa só computa o trabalho do vereador ou do deputado na presença da sessão. A presença da sessão é a sessão de votação. Claro que o vereador é obrigado a estar ali porque isso é o complemento, como eu disse, é o ápice do trabalho. É a hora onde o trabalho é aprovado, é definido, ele se torna oficial, ele se torna formal. Mas todo o trabalho anterior que é feito, a população, alguns já compreendem isso, mas a população precisa entender mais e buscar mais uma aproximação com o seu vereador para, inclusive, participar desse trabalho. Eu tenho sempre, no meu mandato, na estrutura do meu mandato, no modelo de mandato que eu procuro exercer, o meu mandato é um mandato cujo lema é participação. Ele é um mandato participativo, a voz da sua participação, a força da sua participação, que eu digo sempre que o mandato não é meu. O mandato é de quem me elegeu, é de quem me apoiou, é da população que tem a obrigação de cobrar do vereador o trabalho, mas também tem a obrigação de participar desse trabalho. E ela vai participar de diversas formas, dando opiniões ao vereador, participando de debates sobre os projetos que o vereador vai apresentar. Enfim, de diversas maneiras é possível a população participar. E só vamos conseguir fazer com que essa compreensão do poder legislativo seja melhor com a ampliação da participação da população. Um exemplo que eu dou disso, André, é nessa questão de quando houve o debate sobre o aumento do número de vereadores. A população esteve presente na Câmara, efetivamente, esteve presente nas redes sociais, expôs a sua opinião e fez com que muitos vereadores mudassem de opinião em relação à questão do número de vereadores e o projeto foi parado. Se a população fizesse isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, em vários outros projetos de interesse, de interesse que atingem, todos os projetos são de interesse público, mas tem alguns que impactam mais a vida da população. Se a sociedade se organizasse, todas as vezes que tem um projeto que causa impacto grande na vida da população, esses projetos, muitos desses projetos, teriam um trâmite muito diferente aqui dentro da Casa de Leis. Então, assim, da mesma maneira que a população deve cobrar do vereador, deve cobrar do seu parlamentar de trabalho, ela também tem o dever de participar um pouco mais desse processo. Vereador, vamos trocar um pouquinho de assunto. Em 2014, o senhor se licenciou para disputar uma vaga na Câmara Federal. Infelizmente, o senhor não foi eleito. Como o senhor avalia todo esse processo? Acho que o resultado foi muito positivo. Primeiro, uma experiência ótima de poder debater os temas nacionais, de poder ter um espaço na população de ser ouvido, de conversar com as diversas pessoas de Foz do Iguaçu e de diversas cidades da região sobre temas importantes para a nossa cidade, sobre temas importantes para a nossa região, sobre principalmente o desenvolvimento da nossa região. Nós trabalhamos muito com esse tema, o que a cidade precisa para ter o seu desenvolvimento de maneira adequada nos próximos anos. Nós continuamos achando que a cidade precisa ter uma representação em Brasília. Boa parte da população ainda não entendeu isso. Se nós formos somar os votos para candidatos de outros municípios, os votos dados em projetos que não tinham nenhuma viabilidade eleitoral, nós teríamos eleito tranquilamente dois deputados federais em Foz do Iguaçu. A população ainda não amadureceu para isso, as lideranças políticas da cidade ainda não amadureceram para isso, várias lideranças importantes políticas da cidade apoiaram candidatos de fora, que não têm compromisso com o desenvolvimento da cidade. Quais são as consequências disso para Foz do Iguaçu, que não vai ter esse representante federal? As consequências de não ter, continuarmos sem ter voz em Brasília, sem ter alguém que nos defenda em Brasília. Nós somos talvez a cidade mais federalizada do país e nós continuamos sem ter uma voz em Brasília. Nós continuamos sem ter uma voz em Brasília. Infelizmente, muita gente não percebeu isso, muita gente não entendeu isso, as lideranças políticas da cidade não entenderam isso. A cidade vai para 32 anos sem ter um deputado federal. O último deputado federal que nós tivemos foi em 1986. No final desse mandato, nós vamos estar concluindo 32 anos sem ter um deputado federal em Foz do Iguaçu. A cidade precisa repensar isso, precisa repensar esse processo. Mas tivemos a oportunidade de debater isso claramente e convencemos várias pessoas disso. Tanto é que o resultado eleitoral que nós tivemos, pela estrutura de campanha que nós tivemos, ele foi realmente expressivo, 20.678 votos. É uma votação expressiva, uma votação que nos qualifica para um trabalho futuro, que qualifica o nosso debate, ou seja, que mostrou que a nossa voz tinha eco. E também tivemos a oportunidade de debater temas nacionais importantes, como a reforma política, que é fundamental, inclusive, para mudar esse resultado desse tipo de eleição. para que a população consiga votar mais em projetos e menos em estrutura. Porque hoje ainda o voto, ele é conquistado baseado em estrutura. Nós não vamos imaginar que um deputado federal que nunca veio a Foz do Iguaçu, ele faça 2 mil votos em Foz do Iguaçu sem dinheiro. E nós tivemos pelo menos 10 deputados federais que nunca vieram em Foz do Iguaçu e fizeram quase 2 mil votos em Foz do Iguaçu. Votações expressivas. Votações expressivas. Se você imaginar que 2 mil votos é um voto para eleger um vereador. Então, assim, como é que isso é possível? Isso não é possível porque nós temos um formato eleitoral viciado. Nós temos um formato eleitoral onde o que vale é a estrutura, onde o que vale é o peso da liderança política, onde o que vale é o dinheiro mesmo, sabe? No grosso modo, principalmente de uma eleição de deputado federal, de uma eleição de deputado estadual, onde boa parte da população está preocupada com a eleição de governador e com a eleição de presidente e acaba deixando a eleição de deputado federal para decidir na última hora. Não consegue compreender a importância desse deputado federal. E quem paga o preço disso é a própria população e a nossa cidade. A nossa cidade talvez tenha sido a mais penalizada nos últimos 30 anos por esse formato eleitoral que existe no país. Nós precisamos lutar contra isso. A cidade tem que continuar lutando contra isso e precisa fazer um amplo debate sobre o futuro político de nossa cidade, sobre o futuro dos projetos que nós desejamos, se nós quisermos fazer com que a cidade alcance o desenvolvimento que ela merece e que ela precisa. Já pensando em futuro, 2015, alguma estratégia diferente de trabalho? Nós vamos continuar na mesma linha, na linha da fiscalização, na linha da proposta, quando tem temas importantes para a cidade, como nesse caso agora estamos debatendo o Porto Seco. Nós entendemos que a localização do Porto Seco proposta pela Receita Federal e pelo Codefós não é a mais adequada. Precisa ser rediscutido esse tema. Nós entendemos que o Porto Seco deve ser lá na saída da BR-277, próxima a Três Lagoas. Nós queremos debater isso com a cidade. Nós queremos debater os fechopes, a regularização dos fechopes. A Câmara tem que ser inserida nesse debate. Precisa compreender a importância econômica que isso tem para o município. Então, assim, nós vamos continuar o nosso mandato com a fiscalização, com muito empenho na fiscalização, levando a fiscalização dos atos do Poder Executivo muito seriamente, tentando combater os desmandos que ocorrem na administração municipal, mas também debatendo os temas, os grandes temas que a cidade precisa debater. Vereador Bobato, o que a população de Foz do Iguaçu pode esperar do seu trabalho no legislativo? Trabalho, muito trabalho. É isso que nós fazemos aqui na Câmara, é isso que nós defendemos. Trabalho, boas ideias, empenho, seriedade, honestidade no comportamento. Nós vamos continuar com um mandato independente, com um mandato que em defesa da cidade, em defesa da população, e não em defesa de interesse de alguns grupos. Muito trabalho, é isso que nós continuaremos fazendo em 2015. Vereador Bobato, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. no nosso programa Giro pela Câmara. Eu que agradeço, André, o espaço, o espaço da TV Câmara, uma ótima, excelente oportunidade para prestarmos contas. E isso é assim que nós vamos construir na nossa democracia. Obrigado mesmo pelo espaço. Obrigada mais uma vez. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí